E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Eu trouxe aqui pra vocês essa linda raquete pra vocês que estão aprendendo aí no canal. Então, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. O preço sugerido para uma raquete dessas, vocês podem estar vendendo entre 8 a 10 reais. Então, vamos à aula! Corte mais ou menos 1 metro de linha e coloque no fio 3 pretas e 1 vermelho e entrelace. Coloque 1 vermelha no fio da direita, no fio da direita 1 vermelha e no fio da esquerda coloque 3 vermelhas e entrelace. Coloque 1 vermelha em cada ponta. Mais 1 vermelha e entrelace. Coloque 1 vermelha no fio da direita, no fio da direita, no fio da direita, no fio da direita e no fio da direita. Coloque 1 vermelha no fio da direita, no fio da direita, no fio da direita, no fio da direita e no fio da direita. Coloque 1 vermelha no fio da direita, no fio da direita, no fio da direita, no fio da direita e no fio da direita. Coloque 1 preta em cada ponta. Mais 1 preta entrelace. Mais 1 preta entrelace. 1 preta entrelace. 2 pretas entrelace. 1 preta entrelace. Mais uma preta entre a laça. Uma preta em cada ponto. Mais uma preta entre a laça. Coloque uma preta em cada ponta. Mais uma preta entre a laça. Mais uma preta. Coloque uma preta em cada ponta. Uma vermelha entre a laça. Coloque uma vermelha em cada ponto. Mais uma vermelha entre a laça. Mais uma preta 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 entre a laça. Vamos fazer isso mais uma vez. Agora eu coloque uma preta. Aqui no fio da esquerda eu vou pôr uma preta. Vou pegar a outra ponta, deixando ele retinho assim, tá vendo? Do jeito que tá aqui, ó. Peguei o fio da esquerda e vou passar aqui do outro lado. Na outra ponta pra formar um círculo. Agora coloque mais uma preta entre a laça. Aí forma um círculo. Vou virar assim, deixar nessa posição com o cruzamento virado aqui pra você, tá vendo? E com três pretas apontando pra esquerda e uma pra direita. Nessa posição, desse jeitinho. Pra não ficar torto. Aí o fio da esquerda vou colocar quatro pretas e entrelaçar. Vamos sempre entrelaçar o último. Então mesmo que eu não fale entrelaça, você já sabe, entrelaça é o último. Vou andar uma preta, sempre andando com a direita. Então se eu não falar a mão, vocês já sabem. Sempre andando com o fio da direita. E colocando aqui com o fio da esquerda. Então na esquerda vou pôr uma preta e uma vermelha. Ande uma vermelha. Coloque três vermelha. Coloque três vermelhas. Coloque três vermelhas. Coloque três vermelhas. Ande uma vermelha. Coloque três vermelhas. Opa! Falei a cor errada, né? Uma preta. Coloque duas pretas. Coloque três vermelhas. Uma preta prinha. Uma preta. De uma preta, põe duas pretas. Ande uma preta, coloque três pretas. Ande uma preta, coloque duas pretas. Opa, uma preta e uma vermelha, gente, perdão. Aqui é uma preta e uma vermelha. Ó, daí vai ficar assim. A parte preta vai ter uma vermelhinha aqui e outra aqui. Dois, cinco, aqui desse jeitinho aqui, ó. Cruzei agora aqui na vermelha. Agora vamos continuar a vermelha aqui. Vamos andar uma vermelha por três vermelhos. Onde uma vermelha, coloque duas vermelhas. Ande uma vermelha. Coloque três vermelhas. Ande uma preta, coloque duas pretas. Ande uma preta, coloque três pretas. Ande uma... Duas pretas, coloque uma preta. No fio que tá aqui na esquerda, coloque uma preta, agora vocês tem que prestar bastante atenção. Vamos andar, deixa eu achar um palito, vamos andar, esta preta aqui tá bem de frente com ela. Que a gente vai começar a costurar agora a raquete. Coloque uma preta e hidramassa. Agora eu vou subir aqui uma preta com cada uma das pontas, na verdade com a direita vou andar duas aqui. Então com o fio da direita vou andar duas e com o fio da esquerda eu ando uma preta. Coloque uma preta e hidramassa. Ando uma preta com cada ponta. Coloque uma vermelha e entrelaça. Assim a gente vai acompanhando o outro lado. Tipo aqui tenho cinco, fiz uma dola de cinco. A gente vai espelhando aqui o outro lado. Então com o fio da direita eu ando duas vermelhas. Fio da esquerda eu ando uma vermelha e coloco uma vermelha. Então com o fio da direita eu ando uma vermelha com cada ponto. Coloque uma vermelha com cada ponto. Coloque uma vermelha e entrelaça. Com o fio da direita ando duas vermelhas. Com o fio da esquerda ando uma vermelha. Com o fio da direita ando uma preta. Com o fio da direita ando uma preta. Com o fio da direita ando duas vermelha com cada ponto. Com o fio da direita ando uma vermelha. Com o fio da esquerda ando uma preta. Andi duas com a esquerda Andi uma com a direita Opa, eu troquei, gente, perdão Andi duas com o fio da direita E uma com a esquerda, troquei os nomes Então a direita andei duas Esquerda andei uma, põe uma E entre elas Na esquerda a gente sempre vai andar uma Por isso que é importante sempre olhar minhas mãos também Porque às vezes eu posso confundir as mãos e atrapalhar vocês Assim, olhando o que eu tô fazendo não tem como errar Então eu vou andar aqui uma preta em cada ponta Coloco uma preta e entranasse Fio da direita ande duas pretas Fio da esquerda ande uma preta Coloque uma preta e entrelace Fio da direita ande uma Fio da esquerda também Coloque uma vermelha e entrelace Fio da direita ande duas Fio da direita ande duas Fio da esquerda ande uma Coloque uma vermelha e entrelace Fio da direita ande uma Fio da direita ande uma Fio da direita ande uma vermelha Esquerda uma também Coloque uma vermelha e entrelace Acho que eu deveria ter cortado um fio maior Acho que eu deveria ter cortado um fio maior Tá ficando curto mesmo Estou usando aqui duas vermelhas com a direita Fio da direita ande uma vermelha e entrelace Fio da direita ande uma preta Fio da esquerda ande uma preta Coloque uma preta e entrelace Agora o fio da direita ande duas Duas pretas e o fio da esquerda ande três Um, dois, duas pretas aqui e mais essas duas aqui de cima Voltando a gente circula aqui um módulo de cinco e para aqui em cima com o fio Agora é um pouquinho complicadinho Então preste atenção Com o fio da esquerda vou colocar Duas pretas Uma branca Duas pretas E vamos andar agora Nesta preta aqui Vamos pular uma e andar nessa daqui E nessa daqui Agora com o fio que aponta aqui na direita Eu vou descer Uma preta A gente desce essa preta Vamos andar agora Nesta preta, na vermelha E nesta preta Vamos circular esse módulo Agora com o mesmo fio Vamos andar essas duas pretas aqui Para frente também Para a esquerda Vamos fazer isso também Com o outro fio Então com esse outro lado aqui O lado da esquerda Eu vou descer Esta preta Mesma coisa que a gente fez ali Vou andar nessa preta, vermelha e preta E vamos andar também Nessas duas pretas aqui Coloque duas pretas em cada ponto Ó, deixei duas pretas em cada ponta Vamos pôr agora uma branca E entrelaçar Agora o meu fio que aponta aqui na esquerda Vou pôr uma branca Ando uma branca Coloque uma branca E entrelaça Agora vamos fazer o cabo No fio da esquerda Coloque três brancas E entrelaça Ande uma branca Coloque duas brancas E entrelaça Ande uma branca Coloque duas brancas E entrelaça E entrelaça Ande duas brancas Coloque uma branca E entrelaça E entrelaça No fio da esquerda Coloque três brancas E entrelaça Ande uma branca Coloque duas brancas Ande uma branca Ande uma branca Coloque duas brancas Coloque duas brancas E entrelaça E entrelaça Ande duas brancas Coloque uma branca E entrelaça No fio da esquerda coloque três brancas ande uma branca, põe duas brancas ande uma branca, põe duas brancas ande duas brancas, coloque uma branca no fio da esquerda coloque três brancas e entrelaça ande uma branca coloque duas brancas ande uma branca, coloque duas brancas ande duas brancas coloque uma branca agora é só circular aqui esse módulo e dar um não e aqui a gente finaliza o cabo e vamos fazer a bolinha da raquete bom, arrematei aqui a nossa raquete e vamos fazer a bolinha corta mais ou menos uns cinquenta centímetros de linha e coloque no fio cinco amarelos e entrelaça no fio da esquerda coloque quatro amarelos e entrelaça ah, tô usando o número três, tá? antes que eu esqueça são três milímetros porque a bolinha tem que ser menor se não cabe dentro da raquete ande uma amarela, põe três amarelos ande uma amarela, põe três amarelos ande uma amarela, põe três amarelos ande duas amarelas e coloque duas amarelas ande uma amarela, põe três amarelos ande duas amarelas coloque duas amarelas ande duas amarelas coloque duas amarelas ande duas amarelas coloque duas amarelas ande duas amarelas ande três amarelas coloque uma amarela coloque uma amarela e coloque uma amarela e coloque uma amarela com o outro amarelo e coloque uma amarela e coloque as amarelas Aqui eu só dou um nó, vou arrematar e a gente volta pra prender na raquete. Aqui já arrematei a bolinha, vamos pegar um pedaço pequeno mesmo de fio e passar em uma bolinha amarela. E vamos pegar aqui a nossa raquete e passe o fio nesta vermelha aqui, um dos fios passando a vermelha. Então, vou passar aqui o fio por dentro pra conseguir passar aqui. E o outro fio, a gente sobe a preta. Então, vamos subir essa preta aqui e dar um nó. Dá um nó e vamos prender a bolinha aqui na raquete. Se quiser deixar ela pra cima também, só seguir o mesmo esquema. Então, vou dar um nó e a gente já finaliza. E assim ficou a nossa raquete. Espero que tenham gostado dessa aula. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Aguardo aí vocês nos próximos aninhos. Tchau! 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 Tchau!